É muito engraçado tudo isso. Pode ir? Pode. Pode ir? Pode ir? E tão estranha Com a final plan In the night E acordado Os dias parecem E de mais Justiça Justiça Andiça 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 E de mais 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 E mais não sei, não tem a data que vai lá que não Muitas vezes estamos pra ir lá Mas vai não ver E não ver Já não consigo não pensar E você Já não consigo não pensar E você Já não consigo não pensar E você Não tem a dizer